É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o MD, pode chamar aquela velha Dropei uma bala love no copo dessa piranha Pra ver se ela se solta e com a unela abalada A brisa subiu pra mente e ela perdeu a vergonha Numa vibe diferente e ela balança pro trancar Vou apresentar pra vocês, só o Mandelão, caralho Dropei uma bala love no copo dessa piranha Pra ver se ela se solta e com a unela abalada A brisa subiu pra mente e ela perdeu a vergonha Numa vibe diferente e ela balança pro trancar Olha a moreninha, tá louca de bala Cê tá na minha pica, rebola, então toma tapa Então toma tapa Na onda da bala Cê tá rebolando, então desce e vai se a safar Então toma tapa Na onda da bala Cê tá rebolando, então desce e vai se a safar Então desce, 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 desce Então toma tapa Na onda da bala Cê tá rebolando, então desce e vai se a safar Dropei uma bala love no copo dessa piranha Pra ver se ela se solta e com a bonella balança A brisa subiu pra mente e ela perdeu a vergonha Numa vibe diferente e ela balança pro trancar Dropei uma bala love no copo dessa piranha Pra ver se ela se solta e com a bonella balança A brisa subiu pra mente e ela perdeu a vergonha Numa vibe diferente e ela balança pro trancar Olha a moreninha, tá louca de bala Cê tá na minha pica rebola, então toma a tapa Então toma a tapa na onda da bala Cê tá rebolando, então desce e vai só safar Cê tá rebolando, então desce e vai só safar Cê tá rebolando, então desce e vai só safar Obrigado.